Muito importante e alguns fatores que vocês talvez não estejam pensando que tem um efeito tão importante São os fatores ambientais Quando falamos de uns cuidados holísticos é porque nos importa e precisamos ter um olhar muito mais complexo Muito além de que só a mulher e só a idade da mulher é o importante Ai doutor eu tenho as trompas obstruídas, está tudo resolvido Estão obstruídas as trompas porque tive endometriose, fiz uma cirurgia e está tudo resolvido então para essa FIV Não, o cuidado completo desse casal vai ser o que vai nos ajudar a melhorar realmente o resultado E por exemplo alguns fatores no casal em geral, como por exemplo atividade laboral Quando a gente pensa, olha mas meu marido trabalha na colheita com agrotóxicos Ou ele trabalha na indústria química com alguns produtos químicos que podem sim ter efeitos Ou gases que podem ter efeito na qualidade do semen Meu marido trabalha com computador sempre em cima das pernas Isto aumenta a temperatura testicular, isto diminui a qualidade também dos espermatozoides E são muitos pontos que nós vamos cuidar, que nós vamos entender que pode ser Então esses fatores ambientais como atividade laboral tanto do homem como da mulher Uma atividade sedentária, etc, etc, vai ter efeito sim no resultado final O uso de vitaminas, nós sabemos também que quando estamos fora do ideal Então o uso de vitaminas é muito importante Muitos vamos pensar que não, eu tenho uma alimentação super regrada, está ótima Consumo um monte de coisas, mas será que conseguimos hoje Nas possibilidades de alimentação que a gente tem, por mais que caprichemos nela Será que conseguimos atingir o nível de vitamina D ideal, por exemplo? Então sim, a suplementação, o uso de vitaminas, a alimentação E isto nós falamos da alimentação com produtos como por exemplo O uso de refrigerantes, com conservantes Tudo isto sim tem efeito no resultado final O uso de refrigerantes, com conservantes 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 Obrigado.